Eu, Senhor, não te dei um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. Deus manda eu te dizer, é chegado o tempo de acabar com esse medo, esse medo que te traz insegurança, esse medo que te traz incertezas, esse medo que te traz limitações, limitações como pessoa, limitações do ministério, limitações do teu casamento, limitações nos teus relacionamentos, limitações em tudo. Isto não vem de Deus. E por que não vem de Deus? Ele diz, é hoje que acaba com este medo, porque na hora que tu diz, já acabou para o medo, você estará resistindo ao maligno, você estará resistindo ao adversário que não quer que você floresça, que não quer que você avance, que não quer que você se sobressaia. Por que? Porque este medo só te traz, meu Deus do céu, timidez. Esse medo só te traz inquietude. Esse medo só te traz ansiedade. E Deus não trabalha com ansiedade. A sua palavra diz, lançai sobre vós toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Chegou o momento de você se olhar para o espelho. Se olha, se deu o privilégio de se olhar para você mesmo. Diga agora com voz de profeta. Eu, eu fui feita pelas mãos de Deus. Eu fui feito pelo Criador. E ele me deu o direito de viver os seus propósitos na terra. Assim você estará resistindo ao inimigo. E essa voz bradando forte no teu coração, te dizendo a cada momento, levanta-te do pó, levanta-te desta cama, levanta-te desta cadeira, sai daí, porque eu, o teu Deus, não te dei um espírito de temor, mas de ousadia. Recebe essa palavra no teu coração, porque ela vem direto de Deus para a tua vida. Deixe-se, a partir de hoje, ser conduzido pelo espírito de ousadia. O Espírito de Deus que te garante vitória. Compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você puder compartilhar. Compartilhe o que é bom.